Doutor Meu coração Só vive Palpitando Eu Não consigo mais Dormir Menos dias Eu fico escutando Já não consigo Resistir Eu vou curtir Maioba Para aliviar Meu desespero Porque Meu tipo sanguí É Ó E aí Rapaziada Eu vou curtir Maioba Para aliviar Meu desespero Porque Meu tipo sanguí É Ó É É Ó Ó É Ó É Doutor Me dê uma ajuda Por favor Alguma coisa me mudou Quando o mês de junho Chegou Doutor Me dê uma ajuda Por favor Alguma coisa me mudou Quando o mês de junho chegou Meu coração Meu coração Só vive Palpitando Eu Não consigo mais Dormir Melodias Eu fico escutando Já Não consigo Resistir E aí Eu vou curtir Maioba Para aliviar Meu desespero Porque Meu tipo sanguí É Ó É É Ó Ó É ó, hoje o disco vai ouvir